Quantas substâncias tóxicas tem no cigarro? Quando a gente fala sobre as substâncias tóxicas no cigarro, na fumaça do cigarro, a gente tem que lembrar que não é só o cigarro. Então, o cachimbo também tem essas substâncias tóxicas, a argile tem também essas substâncias tóxicas, charuto também, cigarro de palha também. Então, todos esses produtos têm em torno de 4.700 substâncias tóxicas, incluindo o nicotino, que é a substância responsável pela dependência química, também o gás monóxido de carbono, que é o gás que sai do escapamento dos carros, dos automóveis, e também o alcotrão, que é uma substância extremamente venenosa, tóxica, que só essa substância tem 48 substâncias que podem provocar câncer no nosso organismo. O tabagismo está associado em qual doença? A gente tem uma lista enorme de doenças que o tabagismo provoca. Nós podemos citar que 90% dos mortes por câncer de pulmão relacionados diretamente com o tabagismo. 80% dos mortes por doenças pulmonar obstrutiva crônica também relacionados com o tabagismo. 25% dos mortes por doenças coronarianas relacionadas com o tabagismo. E tem outras doenças também que a gente pode citar. Então, onde o fumo, a fumaça passa, vai levar à doença. Então, na cavidade oral, pode também provocar câncer na cavidade oral. Laringe, mesma coisa. O pulmão também. E até o estômago pode provocar úlcera no estômago por causa dessa fumaça que a gente está inalando. E, inclusive, também a aparência do pessoa fumante fica muito debilitada. Fica muito diferente da aparência de uma pessoa saudável. Se uma mulher que, durante o período da gestação, ela fuma, quando a criança nascer, ela vai ter complicação? E se essa criança, ela vai também ter uma predisposição para ser fumante? Primeiro, pode acontecer o aborto por causa dessas substâncias. Segundo, parto prematuro. Então, o bebê nasce antes de tempo. Terceiro, o bebê nasce com peso muito abaixo do normal. Então, o bebê é bem pequenininho. Quarto, pode ter várias malformações congênitas. O bebê nasce com várias alterações, malformações congênitas, secundárias a essa fumaça que a mãe está inalando e mandando diretamente para o bebê. Por que a fumaça do cigarro faz mal para quem está fumando e para aquele que está do lado dele? Muito interessante saber que, se você está em um ambiente fechado e tem alguém fumando, e deixou um cigarro aceso, você vai inalar essa fumaça e você vai ser prejudicado igual o outro que estava fumando. Então, se você manter um cigarro aceso em um ambiente fechado e ficar em torno de 12 horas com pessoas no mesmo quarto, isso equivale como se fosse que você fumou 10 cigarros. Então, imagina, você não fuma, mas você tem amigos que fumam, tem alguém na família que fuma, então você passa a ser fumante passivo, com risco de todas essas doenças que a gente falou, que podem acontecer com você só porque você sentou ou acompanhou alguém que fuma. A pessoa que quer parar de fumar, tem como ela procurar tratamento na rede pública? A maioria das pessoas que fumam queiram parar de fumar, mas não é fácil, então sempre precisa de ajuda de uma equipe multidisciplinar. O SUS hoje oferece todo o acompanhamento para pessoas que queiram parar de fumar, então procura o posto de saúde e pede informação. Mas a gente sabe que desde 2004, no Hospital Santa Casa, com equipe de profissionais do setor da psiquiatria, tem um programa que ajuda o fumante para parar de fumar. A duração de tratamento é em torno de um ano, é gratuito, são atendidos mais ou menos 40 pacientes por mês e isso está incluindo exames, medicamentos e acompanhamento médico. Então, tudo gratuito e vale a pena tentar.